Amigos do Grupo Guarani de Comunicação, como vocês bem observam, nós estamos aqui acompanhando o trabalho de funcionários da Secretaria de Infraestrutura, fazendo o trabalho de poldagem, de limpeza, porque aqui, justamente aqui, no terminal rodoviário Naí de Costa Menezes, de volta o tradicional arraiar do bairro Banguê, o sexto arraiar para ser mais preciso. Mas, eu irei conversar, justamente que, todas as vezes, ele está à frente aqui desse arraiar, o vereador Cássio do Banguê, e, na verdade, relatando a expectativa de mais um arraiar, Cássio, nós sabemos aí que já está sendo preparado todo o cenário para a realização desse grande arraiar. Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todo mundo que faz esse programa tão ouvido aqui na nossa região, para a gente é uma conquista, é uma história já, o sexto ano do arraiar, hoje, Pacajus, é o arraiar do município de Pacajus, Banguê, não acreditava nesse projeto, mas já estamos no sexto ano, e nós estamos fazendo essa mega festa aqui que vai ter aqui na rodoviária, as melhores quadrinhas do estado do Ceará estão pisando aqui no pedaço, a campeã, a vice-campeã cearense, estamos trabalhando todos os detalhezinhos para fazer a grande festa aqui na região, mas não só convida aqui o pessoal do bairro Banguê, como toda a região aqui de Pacajus, Chorozinho, Cascavel, que pode vir tranquilo, que nós estamos fazendo uma estrutura, mega estrutura, para fazer das maiores quadrilhas aqui da região metropolitana aqui de Fortaleza, aqui no bairro Banguê, né, a gente, a gente, que mora nessa comunidade, fica muito feliz, agradece a prefeitura, porque o evento tem a parceria total da prefeitura do estado de Pacajus, que transformou a arraia da MBB no arraia do município de Pacajus aqui no Banguê, né, para a gente, é uma conquista, e trazendo também essa estrutura todinha, seguranças, né, então é uma preocupação nossa, é segurança, está havendo uma segurança exclusiva para essa festa, né, é uma segurança de eventos, né, tivemos reuniões com as pessoas dos comandos da segurança do município do estado do Ceará, e está vindo para cá, toda, segurando toda a estrutura, para nós fazer, e se Deus quiser, sabe, nós dizemos, rapaz, foi das maiores arraiares de quadrilhas aqui no estado do Ceará, foi aqui no Banguê. Sabemos que já começa amanhã, né, cara, são dois dias. É, nós estamos amanhã, apresentação de oito quadrilhas, oito grupos, né, juninos, né, onde vem quadrilhas de Jaguaribe, Sobral, várias cidades, inclusive, eu não estou até com nome. São dois quadrilhas que são federados, né, todo é federado, é um grupo todo federado, né, que todos os anos nós fazemos, tem esse grupo todinho, né, do Café Cajuz, que tem apoio também, né, quem vem para cá sempre disputa o nosso título cearense, né, aonde também tem o nosso representante de Café Cajuz, que está sendo destaque do estado do Ceará, né, que vem também, vai ser apresentado sábado, a última noite, e também, para melhorar mais essa festa, no sábado vai ter uma banda de forró aqui, para fechar, com chave de ouro, nós pegarmos o solzinho com a mão, aqui dançando o forrózinho aqui na rodoviária, se Deus quiser, nós estamos nos preparando para isso, para nós fazer, dia cada ano, melhorando mais essa festa aqui na rodoviária. O que teremos, assim, as famílias que queiram participar aqui, queiram vir presenciar esse arraiá, o sexto arraiá, né, aqui no bairro Banguê, na verdade, o arraiá é de Pacajuz, mas é situado no bairro Banguê, mesmo porque é um evento de grande porte, o que teremos, o que poderemos oferecer para as famílias que aqui vêm? Ah, primeiro que o nosso relato é, eu acho que, né, está a segurança, né, que é o que nós estamos mais focando, na segurança, muitas comidas típicas, né, muitas barracas, né, essas barracas, é pessoas aqui do Banguê, que tem o seu, da igreja, da escola, né, da comunidade, esse evento, todo o que a gente está fazendo, não é só o governador Castro, não é só a prefeitura, é o bairro do Banguê, abraçou essa ideia, né, já estamos sexto ano, aonde leva o nome da MBB, mas é, as pessoas das escolas, das igrejas, né, pessoas aqui que já se preparam para vir fazer essa festa esse ano, né, e eu só quero dizer para você que você pode vir trazer seu filho, sua família, que nós estamos preparando para ser uma grande festa aqui no Banguê, e aqui, principalmente na cidade de Pacajuz, eu também convido a você, da sociedade vizinha, para vir fazer parte dessa grande festa. Na verdade, é a união, é a união dos moradores do bairro Banguê. É a associação do bairro Banguê. Do Banguê, né, essa associação já tem mais de 40 anos, né, que saudou os meus irmãos Lidomar, fundou ela, né, e nós trazemos esse evento em nome dela, toda vida, ela é quem cai, com todo instrumento, as pessoas que organizam, recebem os quadrilheiros, recebem a família, toda aqui da comunidade Banguê, né, que tem envolvido quase 100 pessoas para fazer essa estrutura, essa festa, para receber as pessoas que, graças a Deus, nunca teve nenhum problema aqui, para vir as pessoas de fora, para ser maltratado, todo tem, um homem chega de fora, tem uma equipe para receber aquelas pessoas, para ficar com aquela pessoa, só sai da perto daquele grupo de quadrilheiros quando termina a apresentação deles, né, Por quê? Porque é um investimento muito alto, nós sabemos que esse pessoal que vem de fora tem a coragem que eu acho assim, por isso que me animou muito fazer parte dessa festa, né, porque é um evento que mexe com todo o estado do Ceará, né, nós estamos em festa junina, e me chamou muita atenção, por que não nós botar o Banguê na celeira aqui das maiores festas de quadrilheiros aqui no estado do Ceará, aqui no bairro de Banguê, né, E para a gente, a terceira conquista, estamos sexto ano, né, e se Deus quiser, vem mais anos por aí, nós vamos cuidar disso aqui, legal mesmo, estamos ajeitando aqui todo espaço, reformando o espaço, pintando, vai virar noite, praticamente começamos hoje, vamos começar a decoração já à tarde, né, os palcos já estão sendo arrumados, eu só digo, você vinha, vai ser muito bem e seja nosso convidado. Olha, é importante frisar também que tem o apoio da Secretaria de Cultura do município de Pacajus, secretário Cid Malveira, apoio total da Prefeitura de Pacajus, né, cara? Sim, sim, o Cid Malveira fez todo o projeto, né, com a sua equipe, né, quero parabenizar você, o Cid, o prefeito, né, a segurança do município de Pacajus, a infraestrutura, sim, se não for parceiro, essa comunidade não se anda, eu quero agradecer mesmo a parceria que tem tido, o prefeito pediu para nós fazer aqui na rodoviária, porque nós estávamos até pensando em fazer no estádio, o prefeito disse, nós vamos querer ir na rodoviária, porque a tradição da quadrilha da festa é na rodoviária, eu quero agradecer ao prefeito Bruno, por essa dedicação que ele está tendo feito aqui no Pacajus, o respeito que ele está tendo a fazer esses eventos, por quê? Porque todo mundo sabe que mexe com a cultura, mexe com o financeiro, nós sabemos que essa festa que nós estamos fazendo é um poder aquisitivo para a Prefeitura até um pouco levado, mas no somado de tudo, quem vai ganhar a cidade de Pacajus, principalmente o bairro de Banguê, que é um mexer no poder aquisitivo da cidade, quantas pessoas vão vir aqui botar só barraquinha e ganhar o seu pão para comprar a sua feirinha domingo e ajudar os colégios das igrejas, e nós só fiquemos felizes de fazer a multiplicação. Ok vereador, mais alguma coisa que você queira acrescentar, até mesmo aos barraqueiros que queiram se inscrever, como é que faz? Não, o barraqueiro, o Lidiano está tomando conta dos barraqueiros, já houve reuniões onde tem os seus cantos, todo mundo sabe que já está no sexto ano, já tem toda a organização, eu só quero dizer para você que pode vir tranquilo, nós estamos cada vez mais, cada ano que se passa, repito dizer, é uma experiência nossa, e nós sabemos que esse ano está sendo muito mais dedicado até os cinco que já passou, por quê? Por causa da segurança, nós estamos trabalhando muito nisso, segurança para receber esse pessoal que vem, esse esquadrilho que vem daqui do Banguê, daqui da região, daqui dos bairros vizinhos, pode vir tranquilo, porque nós estamos de braço aberto para receber vocês e fazer essa grande festa, que Pacaju está na festa junina, valeu? Está aí a participação, por aqui também meu amigo Alex DJ, e o pessoal trabalhando, o pessoal que hoje o trabalho vai vir, na verdade, de vento em poupa. Alex, acho que é muito bom falar assim, você que é do bairro Banguê, falar de um evento como esse, porque mexe com a cultura, fomenta a cultura, né? É, eu nasci e me criei aqui no bairro Banguê, né? E assim, para a gente sempre é um presente imenso, porque movimenta a economia da cidade, a economia da cidade precisa de eventos, a juventude precisa de eventos, e eu friso muito isso, os jovens precisam ter onde se divertir, e esse arraiá aqui, né, da comunidade, aqui no Banguê, escolheram aqui realmente a rodoviária, porque já vem de uma tradição do nosso amigo Cássio, né? Vem de uma tradição, e aí realmente a gente se sente abraçado, porque o Banguê é um dos maiores bairros aqui em Pacajus, e é um dos bairros que tem ainda muita carência na questão da diversão, da juventude, da população. Então aqui nesse mesmo local também eu faço a dança, dia de terça e quinta-feira, também pela Prefeitura Municipal de Pacajus, e assim, já estamos com mais de 70 alunas, queria até convidar você, né, na oportunidade de vir também fazer a cobertura do nosso evento, da nossa dança, e parabenizar a Prefeitura por esse evento junino, porque Pacajus tem muitas quadrilhas juninas, o bairro necessita de diversão, tem aí um esquema todo de segurança tático para esse evento, né, e nosso bairro tem crescido muito. E o que eu fico mais feliz é porque movimenta. A juventude se diverte, os barraqueiros ganham, a comunidade ganha, as famílias vêm resgatar aquela cultura da comida típica, né, da dança, mostrar às crianças realmente como é que é a quadrilha, né, porque tem muita criança que é novinho, ainda não teve aquela intimidade, não dançou ainda, ainda não participou ainda, e vem ver isso aqui de perto. A estrutura está sendo montada, para mim que sou aqui do bairro Banguê, nasci e me criei aqui, é um prazer imenso receber essa festa aqui no nosso bairro, e com certeza vou estar aqui, marcando presença, desde já parabenizar aí o Cássio pelo evento, nós já são seis anos, e a gente está aqui, para ajudar a nossa comunidade. Olha, Alex, obrigado. Nada. Está aí a participação do Alex J, e do Cássio também por aqui, a galera nesse momento saindo para pegar o rangozinho, são 11 horas e 2 minutos, e com certeza, mostrando, e a sua também web guaraní, com certeza, registrando esse momento tão importante, é o sexto Arraiá, né, do bairro Banguê, onde várias quadrilhas estarão se apresentando, sexta e sábado, né, dois dias de festa, e com certeza Pacajus, só tem a ganhar. Foram essas as informações, com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto, para o programa, Ponto a Ponto na TV.